Após cinco anos de política armamentista, o Brasil chega a quase 3 milhões de armas em acervos particulares. O levantamento foi realizado pelos Institutos Soldapaz e Igarapé. A reportagem é de Caroline Campos. O Brasil atingiu a absurda marca de 2 milhões e 900 mil armas de fogo em acervos particulares. Só em 2022 foram compradas mais armas do que nos anos de 2019, 20 e 21 juntos. Ao longo dos anos, a gente foi vendo uma mudança no perfil de quem compra essas armas. Então, se em 2018 a gente tinha um percentual maior de armas compradas, por exemplo, por membros de forças de segurança para uso pessoal, hoje, em 2022, a gente tem um percentual muito mais alto de CACs comprando essas armas. O Estatuto do Desarmamento, ele não é uma lei que proíbe a comercialização das armas de fogo, mas sim uma lei que exerce um controle, um controle brilhoso sobre a circulação das armas e das munições. E o que se tornou a agenda do governo Bolsonaro nos últimos quatro anos foi o esvaziamento dessa legislação por meio de decretos. Segundo o estudo, em 2018, quase metade do acervo de armas pessoais pertencia a membros de instituições militares. Agora, com o crescimento da categoria de CACs, caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, essa proporção se inverteu. A expansão descontrolada do número de armas nas mãos de CACs vem se ampliando desde 2018. Em 2021, chegou a quase 34% das armas em circulação e, em 2022, atingiu 42,5%. Hoje, são cerca de 1 milhão e 200 mil armas em posse somente desse grupo. A política armamentista começou no governo Temer e explodiu no mandato de Bolsonaro, que criou mais de 40 medidas para facilitar a compra, o porte e a ampliação de tipos de armas, calibres, munições e acessórios disponíveis para civis. Ao mesmo tempo, os casos de violência doméstica, assassinatos por motivos fúteis e até ataques políticos dispararam. Entre 2012 e 2020, aumentou o percentual de mulheres mortas dentro de casa por arma de fogo, de 19% para 27%. Ou seja, as mulheres estão morrendo mais por arma de fogo dentro de casa. Isso indica que essa arma, longe de oferecer alguma segurança para a mulher, ela é um fator que agrava o risco da mulher vítima de violência doméstica morrer numa agressão. Também há mais registros de assaltos a residências, a furtos a residências que têm armas, porque os criminosos buscam esses objetos. Então, muitas vezes, a própria arma se torna um atrativo para a ação criminosa desses grupos. E vários estudos mostram, tanto no Brasil, estudos realizados pelo IPEA, quanto estudos internacionais, que quanto maior a circulação de armas numa sociedade, maior o risco de mortes violentas. Com o objetivo de diminuir esses números e preservar vidas, o presidente Lula já realizou algumas mudanças na política de armas do país, como a suspensão de novos registros de clubes de tiro e caques e a redução de armamentos que cada pessoa pode comprar, de seis para três. A pesquisa que a gente fez sobre armas apreendidas pela polícia, quando a polícia apreende a arma com um bandido ou numa situação ilegal, é no Rio e em São Paulo. Entre 2019 e 2022, aumentou o percentual de fuzis apreendidos na mão de criminosos. Em São Paulo, aumentou 50% e no Rio, 16%. E aumentou também o número de pistolas apreendidas. O que significa isso? Que essas armas estão circulando com mais facilidade nas mãos dos criminosos. Elas já estão abastecendo o mercado ilegal. Tem todo um desafio muito grande pelos próximos quatro anos que o governo Lula tem pela frente. É um investimento em inteligência, é um investimento em rastreamento e controle de todas essas armas que foram despejadas nesses últimos quatro anos na nossa sociedade.